Desculpe, Kevin. Não sei se você está dizendo a verdade ou não. Como é que é? Você está me chamando de mentiroso? Não, parece que você não está falando a verdade, porque no começo da noite você atacou Biggie. Sim, eu estava mentindo. Mas você não prestou atenção no que eu falei? As pessoas acham que eu sou mentiroso? Mas isso significa que eu estava falando a verdade. Eu sou um homem de palavras. Eu quero que você saiba que lamento que eu não estava na semana passada para dar uma surra em você. E eu falo isso na sua cara. Eu não confio em você nem um pouquinho. Sei que você está se preparando para ir embora, mas eu tinha um combate com Seth Rollins. Mas agora a autoridade me disse que o meu combate é com você. Essa noite? Sim. Bom, isso é realmente muito ruim para você. Isso não é mentira. Beleza e talento. Beleza e talento. E aí